Caminhando eu vou para Canaã Não impede a mim, se você não vai Não impede a mim, se você não vai Não impede a mim Oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Caminhando nosso Jeová Valeu! Caminhando eu vou para Canaã